Olá galera do canal Alternativa X, tudo bem? Então hoje eu vou fazer um vlog com vocês, hein? Então eu estou indo lá pra Pedra Grande, a Tibaia e vou tentar produzir um vídeo, um vlog, na verdade do que eu posso trazer de biologia pro canal Então fique ligado e nos acompanhe aí no vídeo, hein? Até daqui a pouco! Então galera, continuando, só pra explicar como eu vou pra essa Pedra Grande essa Pedra do Coração e o Morro do Puma também Então nós estamos fazendo uma trilha, tá? Ela é uma trilha tanto de caminhada como de carro Nós estamos indo de carro e eu vou estar filmando pra vocês como que é lá, como que a gente chega como que é a estrada, como que é o caminho dessa trilha e a parte biológica também que estará no meio desse caminho Então fique ligado, se inscreva no nosso canal será um vídeo aí diferente, um vídeo divertido, né? E estamos por enquanto, a gente deu uma paradinha aqui, ó Estamos por enquanto na estrada, né? Estamos chegando, na verdade, vamos começar pelo Morro do Puma, né? E depois vai ter até um churrasquinho ali Eu vou estar filmando pra vocês também participarem de tudo que a gente vai estar fazendo Uma coisa bem legal Quem gosta dessa área Nossa, o caminhão aqui no ar Quem gosta dessa área da biologia vai se acostumando Quem for seguir aí biológicas É isso Isso é vida da biológicas Né? Passeios bem assim Bem naturais Naturebas Beleza? Então, até daqui a pouco Olá, gente! Chegamos em um dos lugares aí cheio de lama cheio de insetos Estamos ouvindo cigarras Eu não sei se dá pra vocês ouvirem Deixa eu baixar o som aqui Estão conseguindo ouvir? Tem que ter muito ouvido, hein? Então, quem está na natureza tem que apreciar o silêncio e ficar aí de boa pra ouvir os sons, né? E saber diferenciar pássaros Enfim Então, nós estamos ouvindo cigarra Nessa época de cigarra mesmo E o pessoal acha que elas cantam, né? Ou os antigos não sei se a voz se vocês já ouviram falar que as cigarras estão explodindo quando isso está quando ela solta esse som ela emite esse som e... ou é porque vai chover Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso Na verdade, nada disso Né? Isso daí é tudo lenda é tudo mito Na verdade, ela está só atraindo a fêmea Quem faz isso é o macho Eles estão e na verdade não tem cordas vocais Eles estão só raspando as patinhas E esse atrito faz esse som Ó Faz esse som todo pra atrair a fêmea Ó que fofo Primeira, então dica de biologia, hein? Dessa trilha desse passeio desse vlog que eu estou fazendo pra vocês Então, até a próxima Vamos ver qual que vai ser Então, ó Aqui tem muito pinheiro Vocês podem ver, ó Muito pinheiro E eu não poderia deixar de perguntar pra vocês o porquê o pinheiro nunca se perde Porque ele tem uma pinha Nossa, pronto Agora O Deus 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 Então, gente Continuando aqui Estamos, ó Numa trilhinha mais fechada agora Como vocês podem ver, ó Bom, deixa eu ver aqui Melhor A mata Ela Do que aquela primeira do Morro do Puma que nós vimos que era cheio de erosão Enfim Ó Vamos que rápido Então Essa daqui já tem uma serrapilheira que facilita o crescimento de mais árvores Né? Serrapilheira Ela é um adubo que vai formando então da decomposição de das próprias plantas, né? Que vão caindo das folhas Enfim Então, ó Fica uma mata bem fechada O clima aqui fica mais ameno Né? Lá estava muito calor por não ter vegetação Então aqui já está um clima mais de boa suportável E eu vou ver se eu consigo pegar para vocês verem Está cheio de borboletas Então E borboleta vocês já sabem significa que tem um ar bom para respirar Ela é um bioindicador de ar as borboletas Então em São Paulo por exemplo numa metrópole Nossa, está mexendo tanto Vocês estão reparando, né? Numa metrópole não se tem tantas borboletas pelo pela quantidade de poluição que nós temos Aqui não aqui a quantidade de borboletas é tremenda e várias espécies Então ela é uma bioindicadora de ar Olha o manacá Vocês estão vendo essa plantinha aqui? O manacá Que fofo Então tem várias borboletas várias coisas bem bacanas bem bonitinhas que quando a gente parar eu vou filmar para vocês aqui Beleza? Ai, uma borboleta passou bem aqui Aqui Não sei se vocês viram Ai, meu Deus Elas são azuis Elas são lindas Elas são bem aqui Aqui a gente assusta com o carro Tadinhas Estamos no habitat dela Ó, gente Isso aqui eu já expliquei em aula, hein? Isso aqui são as briófitas As que tem cabelinho ó, dá para ver certinho Na verdade as que tem é filóide Calóide Zoide Vamos fazer um carinho ó Que é meu aluno Sabe Ah O porquê disso aqui Pá Uou É isso aí galera Então espero que tenham gostado desse vídeo Na verdade vamos terminar né Eu mostrei para vocês as briófitas quem não é falei assim Quem é meu aluno entenderia mas quem não é Então ali quando você faz um carinho um contato nas briófitas que são os musgos e as hepáticas você está ajudando na reprodução das briófitas Vamos fazer um vídeo só explicando sobre briófitas Até a próxima e até o próximo vlog Tchau 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 Tchau